Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Waka e galera bem-vindos de volta a Pluto Crazy aqui no canal do Waka Mas pra vocês comem, continuar nossa maravilhosa campanha aqui, nos tornando um magnata dos negócios aqui né galera Galera, antes de mais nada eu quero pedir pra você que gosta dessa série, descer aqui, deixar aquele like Porque isso ajuda demais a jogatina continuar, vocês sabem como é que funciona De acordo com o respaldo de vocês, a série pode continuar, tá bom? Então se vocês estão gostando da série, deixa aquele like que isso representa muito na decisão que se a série vai continuar ou não Tudo bem? Além disso galera, se você é novo no canal, seja muito bem-vindo, considere se inscrever, ativar o sininho E enfim né, desfrutar de todo o conteúdo que eu posto aqui, não tem só Pluto Crazy, tem um monte de outros jogos também Que eu posto aí diariamente, tá bom galera? Vamos lá, vamos continuar nossa campanha Eu tava dando uma olhada geral aqui né, primeira coisa, nós não temos nenhum recurso de luxo né Isso aqui foi uma das coisas que nós vimos, eu tenho muito pouca influência, eu tenho 750 de influência mais 3.2 por causa do meu renome aqui Olha só, renome agora aparentemente é uma coisa que tá contando aqui né Então isso aqui é a porcentagem que representa o total da minha influência total aqui, certo? 750 de influência mais 3.02 de renome Eu não tenho itens de luxo pra me ajudar, não tenho assistentes, não tenho puppets Então beleza né? E aqui galera, eu tava dando uma olhada aqui também no que nós temos nesse momento Eu tenho 221 mil investindo em ações, eu tenho 23 mil em mãos e basicamente é isso né As minhas ações estão performando muito bem, obrigado, tirando a Market Inc aqui Que de fato a gente não comprou ela pra performar bem né Nós compramos ela, eu nem me lembro qual era o intuito Mas o fato é galera, essa empresa aqui ela quase não tem liquidez Ou seja, quase não tem pessoas negociando ela nas ações de valor, nas bolsas de valores Por isso que eu não consegui vender ela toda quando eu tentei vender ela nos episódios anteriores Mas o fato é que essas outras aqui galera, não quero me livrar delas Mesmo a Barnes aqui ó, nós temos até uma bela quantidade de grana investido nela né Ela ainda tá com um ROI de 14.3% que é um ROI excelente pra gente né Um return on investment, eu acho que é isso Então por isso que nós não queremos vender ela 14.3% é maravilhoso Lembrando que por exemplo, pra emprestar dinheiro, quando você empresta ali a 8% Já é muita coisa né, então se eu conseguir aplicar meu dinheiro e retornar aqui 14% É bastante coisa e tem essa maravilhosa flip platform aqui que tá retornando 18.3% né Beleza galera, de tudo isso, eu tava dando uma olhada Aqui nesse momento nós temos 244k de patrimônio, 244 mil Foi olhar o meu oponente aqui E galera, ele tem 321 mil tá, ele tá investindo muito melhor do que nós nesse momento Então eu estive pensando galera, tem algumas coisas que eu quero tentar fazer aqui Vamos lá de novo, deixa eu voltar aqui pra vocês verem Nesse momento nós temos que a ação que tá melhor performando é a flip platform, certo? E em particular, eu tava dando uma olhada aqui ó Nosso preço médio na flip platform tá de 34.2% Nesse momento eu só conseguiria comprar de 38.8% Ou seja, não vale muito a pena comprar ela Bom, vale a pena ainda né, ainda não tá no preço exorbitante Mas o meu preço médio é menor do que isso Eu tava dando uma olhada galera, olha só Aqui na flip platform, se a gente clicar aqui Nós vemos todos os acionistas dessa empresa né Em particular um acionista que me chamou a atenção Que é a Ana Jenkins Que primeiro, ela gosta muito da gente tá As features dela aqui são muito boas Deixa eu até clicar nela aqui pra ver como é que ela é Ela é do sexo oposto, tudo bem Na verdade ela é heterossexual, tá certo? Exato Ela é democrata Ela é ateísta Isso aqui bate com a gente, a gente também é E ela é iliterada, tá bom Ela não foi educada, não tem universidade nem nada Mas o fato é que pra negociar com ela galera Eu preciso de 751 de renome E nesse momento nós temos 753 de influência Perdão Então eu consigo negociar com ela E a economia dela é uma estrela pior que a minha E a diplomacia dela é a mesma que a minha Ou seja, existe uma grande chance da gente conseguir Uma boa negociação com essa mulher, tá bom? Então o que eu vou fazer galera É ao invés de comprar essas ações aqui No valor de mercado Vou tentar negociar com ela Vamos ver se isso vai acontecer, né? Nesse momento o valor tá de 37.2 Só que se a gente vier comprar aqui 37.4 na verdade, né? Tá de 37.4, né? O valor dela no mercado Então vamos clicar com o botão direito nela aqui Vamos Eu tenho alguma gente que poderia me ajudar nesse momento? Não tem Nenhuma gente que poderia me ajudar Então deixa pra lá Vamos tentar negociar Não com você, pelo amor de Deus Cadê ela? Cadê ela? Ok, pronto Ela tá aqui, ó Ana Jenkins, né? Ela tem 6% do market cap da Flippatro Ok Vamos clicar com o botão direito nela Vamos Tentar negociar, né? Ah Tá bom 37.82 é o preço Da ação nesse momento Acho que eu não consigo Pagar menos que isso, né? Ou no Tá Vamos Tentar comprar exatamente aqui Os 40k, né? Os 20k que a gente tem Isso aqui vai dar 15 Vamos tentar comprar um pouquinho mais Isso aqui dá Tá bom Dá até mais, né? Comprar aqui 500 talvez 500 ações Dá 19.4 Nós temos ali Mais ou menos 23 mil Em uma Oh Crap Why? 500, vai Vamos tentar negociar Eu vou Eu vou com um pouquinho menos aqui Pra gente ter uma margem, tá? 490, vai 19k com ela Sobrar uns 5k aí na mão Tá tranquila Vamos começar as negociações com ela Será que vai funcionar? Não sei, galera Vamos ver, né? Vamos começar a negociação Vamos ver o que ela vai achar Perfeito Ah Eu vou tentar, galera Ela quer Ela tá querendo 42.49 Agora nas ações Tá vendo? Ah Eu gostaria de pagar menos Na verdade Mas por enquanto Isso aqui vai aumentar a chance De você aceitar Ou a chance de manter o preço Deixa eu ver aqui, galera Um segundo Tá, pessoal Entendi Olha só A gente tem mais dois turnos Pra negociar com ela Isso aqui eu vou aumentar Um pouquinho o valor por ação Tá vendo? De 3.67 doletas Por ação Ah Isso aqui Eu vou Tentar manter o mesmo preço Que eu tô tentando ofertar Pra ela Isso aqui eu vou aumentar muito o preço Falando que eu vou pagar o preço Que ela tá pedindo por ação, né? Bom Ah Todos aqui são terríveis, né, galera? Todos aqui são terríveis Vamos aumentar um pouquinho Vamos pro próximo turno Pra ver o que vai rolar aqui Provavelmente ela não vai Negociar Tá Ela ainda quer mais, né? Eu vou tentar insistir no preço aqui Eu acho Eu não vou pagar muito mais pra ela, não Porque realmente não rola Eu vou tentar insistir no preço aqui Até porque eu já nem quero comprar nisso, né? Então se ela não aceitar Eu não vou me preocupar muito não, tá? Ok Ela não aceitou, tá? Então a gente perdeu o poder de negociação com ela Por um turno Tudo bem, né? Tudo bem Porque comprar daqui, ó Comprar daqui O 38.8 Ainda faz mais sentido Pra investir nossos 23 mil Certo? Beleza, né, galera? Então tem isso Tá bom Nossa negociata não funcionou Eu pensei que ia funcionar Porque como a gente tem um pouquinho mais de economia Né? Eu pensei Poxa Vai dar certo Mas não deu, galera Essa empresa aqui tá interessante A Cloud Cloud Dust Nesse momento Pelo seguinte, galera Apesar do profitability dela aqui tá diminuindo Ah não, olhei errado Olhei errado É que ela tem só um sharing holder Eu pensei que ela tava sem worker Mas na verdade não Ela tá com worker aqui Quer saber, galera? Eu vou dar uma segurada aqui Eu vou dar uma segurada no meu patrimônio aqui um pouquinho Nesses 23 mil aí Vamos ver se dá pra fazer alguma coisa aqui, galera Nesses 23 mil O market cap aqui da Flip tá descendo Repara que já diminuiu aqui um pouquinho o preço dela Isso é bom, né? A gente consegue comprar mais ações com o mesmo preço Vamos ver aqui o que apareceu aqui de leilão Essa arma aqui, infelizmente, a gente não consegue participar desse leilão Tá de olho aqui na Flip, né? Interessante ficar de olho nela Ó, tá caindo, ó E 5.4 e tal, né? Então, ó Aqui já tá começando a valer mais a pena comprar ela Tá vendo? Em particular, teve um momento que a gente comprou Mais ou menos pra esse valor aqui que tá, ó Da última vez que a gente comprou Comprou de 36.5, na verdade Tá vendo, galera? Tá vendo? Então, comprar ela aqui por... Aqui tá 36.4, né? Praticamente o mesmo preço que a gente pagou, né? Vou deixar oscilar aqui mais um pouquinho Vamos ver pra onde vai Ó, 36.5, 36.6, 36.4, certo? Bom, tá... Tá tendo uma queda aqui Ah, o que que tá aparecendo aqui? Isso aqui, infelizmente, não dá pra gente participar Desse leilão Opa, deu porrada pra cima Ó, 36.1, galera Eu vou comprar essas ações aqui Porque essa empresa, ela tá... Ela tá dando um retorno muito bom pra gente, né? Olha só A Flip Bom, agora tá caindo bastante aqui O retorno que elas tão dando, né? E a que tá maior aqui É a Ocean Fruit Inc Inclusive o dividendo tá em 100% Uau! Essa empresa aqui tá valendo a pena comprar, galera Uau, 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 uau Insano, insano, insano Mas tudo bem, né? A gente já fez nossa tomada de decisão Compramos um pouquinho mais das empresas ali que nós já tínhamos Vamos deixar as coisas acontecerem agora Receber os dividendos pro próximo turno E ver o que acontece, né? Aparentemente os dividendos do próximo turno não vão ser maravilhosos não, galera A coisa tá caindo bastante ali na real Compramos da Flip, né? Já tá em 35.1, a gente comprou de 36, né? Então perdemos um pouquinho de patrimônio aqui É assim mesmo que funciona, galera Não tem muito o que fazer, tá? O que daria pra fazer aqui é tentar dar uma diversificada Ó, ganhamos 16.7 Nossa previsão é 17. qualquer coisa Vamos dar uma olhada aqui como é que tá a Kentucky Nesse momento, né? A Flip tá elevando aqui A quantidade, o profitability dela, que é maravilhoso A Barnes aqui também tá elevando Então tá ok, né? A Oceano vai começar a descer aqui Tá tranquilo, né, galera? Deixa eu ver se tem algum aqui que dá pra gente fazer uma movimentação um pouco diferente Ó, essa empresa aqui, por exemplo A Corando Ela não tá com todos os workers O que é bem interessante Tá Eu acho que a gente pode deixar a Kentucky aqui nesse momento, galera E tentar ir pra outro estado, tá? Esse estado aqui, por exemplo Corporate Tax, Income Tax Tudo é 7%, tá vendo, galera? Então dá pra ir pra West Virginia aqui Tentar procurar alguma coisa diferente lá, né? Vamos comprar um ticket Vamos pra lá Paguei quinhentão Preço bem elevado, eu diria, né? Mas aqui talvez a gente consiga achar Empresas que também sejam lucrando bastante Por exemplo, essa empresa aqui, ó Dudo que ela quase não tem tecnologia Isso me desagrada um pouco Mas essa empresa aqui é a Favorite Inc Uh, essa aqui tá legal, ó Essa aqui acabou de receber um strike, tá vendo? Strike desde o dia 26 de novembro de 73 Tem bastante tempo que ela tá assim já, ó Bastante tempo, tá vendo, galera? Dá vontade de comprar essa empresa aqui Porque provavelmente ela tá bem barata Deixa eu olhar aqui, ó Ela saiu de 14.5 pra esse valor aqui que ela tá Isso em pouco tempo, né? E é uma empresinha aqui que talvez valha a pena Dá pra fazer aquele trocado rápido aqui Fazer uma grana rápida aqui com ela Quer saber? Eu acho que a gente vai fazer isso, né? Pode ser um tiro no pé Pode dar muito errado, né? Mas eu acho que a gente vai fazer isso Vamos esperar aqui um pouquinho Vê se vai cair mais Caiu mais, hein? 12.9 13 Tá bom A gente vai comprar de 13 aqui Vamos colocar toda a nossa grana nela Compramos aqui, tranquilo, né? Vamos ver se é de uma empresa com pouca liquidez O que pode não ser tão interessante assim Vamos voltar aqui pra ela, galera Vamos ver se ela ainda tá com strike Ela ainda tá com strike Isso tá ok Tudo bem Aqui nas estatísticas A gente não dá pra contratar ainda, tá vendo? Não pode contratar enquanto tem workers Isso tá ok, né? Não tem muito o que fazer Enquanto tá com strike Não pode contratar workers Na verdade é isso que eu quis dizer Ok Então já contratou os workers Tá vendo, galera? Então o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou tentar fazer com que ela eleve Os dividendos dela Vamos pra 95% Que eu também não quero quebrar a empresa, né? Vamos pra 95% Deixa eu me colocar aqui Trabalhando com alguma coisa Não vai fazer diferença nenhuma Mas eu vou me colocar Aparentemente a galera gosta Vamos votar Aqui, ó Foi aprovado A galera votou aqui, né? 64 versus 30 e poucos Perfeito Isso significa, galera Que provavelmente O preço dessa ação aqui Vai subir muito Olha só A gente pagou 13 doletas dela, né? Ela já tá em 18.4 Então só aqui, galera A gente fez muito lucro, né? Ó, 18.6 18.7 18.5 Né? Vamos pagando por 18 aqui agora, ó Bem interessante Tão vendendo um cavalo, ó Cavalo é bem caro, né, galera? Cavalo é bem caro Existemente nessa tela aqui Tem esse barulho infernal, né? 18 Vamos ver se sobe mais do que 18 Ou será que não vai subir? Ó, 18.3 Será que chega no 19, galera? Seria legal, né? Chegar no 19 O que que tá vendendo aqui? Um quadrinho Não quero não Ó, 18.1 18.3 Será que a gente deveria vender 18.3, galera? Será? Vamos ver Tô quase vendendo 18.3, hein? Vamos esperar mais um turno aqui E vamos ver quanto de grana a gente vai ter, galera Vamos esperar um turnozinho, tá? Turnozinho Ela tá retornando bastante A gente comprou bem baratinho Então tem um ROI ali Interessante, né? O que eu quero mostrar pra vocês, galera É exatamente essa coisa, né? De conseguir comprar empresa extremamente barato Olha só Ela já tá em 21.5 aqui, ó Então se a gente vier aqui nos nossos lucros, né? Essa empresa que a gente acabou de comprar A gente tem aqui somente Cadê? 26.000 aqui agora, ó Olha o ROI dela aqui, ó Tem 9.37 Ah, não tá tão decente assim, né? Mas o fato é que nós fizemos ali De 19.000 que a gente tinha, salvo engano Nós viemos pra 26.8 Tá vendo? Então isso aqui que é maravilhoso, galera Isso aqui que a gente tem que procurar Isso aqui é um famoso tradezinho Ó, olha o Walker aqui, ó Olha o Walker aqui, ó Acabou de entrar em strike, tá vendo, galera? Ó Strike desde junho, tá? Na verdade começou em 9 de junho de 74, tá? 34 workers É uma empresa de 34 workers Que tá sofrendo um strike pesado agora, né? Pode ser bem ruim pra ela Deixa eu ver Essa empresa aqui aparentemente Ela tem Um profitability bem alto, né? Que é bem interessante O único problema que eu vejo dela aqui É que ela quase não investe em tecnologia O fato dela não investir em tecnologia me desagrada Mas o fato é, galera Eu não pretendo ficar com essa empresa aqui Ainda mais que ela tá diminuindo o lucro dela, tá bom? Então o que a gente vai fazer, galera? Eu vou vir aqui, ó Vou vender todas as minhas ações dela Então agora eu tenho 20.000 Vou vender todas as minhas ações dela Pum, vendemos, tranquilo, ok? E agora, galera, o que a gente vai decidir? Nós vamos decidir se nós vamos comprar essa Walker Inc. aqui ou não, tá? Porque ela já sofreu bastante aqui com o preço dela, né? O preço dela tá lá embaixo, olha só Eu nem consigo comprar todas as ações aqui, ó O preço dela tá em 5,92, tá vendo, galera? Vamos rodar aqui um pouquinho Vamos ver se vai cair mais ainda Ó, caindo 5,79, né? A galera tá... Dá pra gente participar desse leilão aqui Vamos participar? Vamos ver se a gente consegue comprar isso aqui barato, né? Market price... É, não, já tá acima do market Sorry, sorry, sorry Não, não quero não Vamos comprar aí Quem quiser comprar, compra Vamos rodar aqui mais um pouquinho, galera 5,91 5,87 5,8 Ok, 5,2 Ok Vamos colocar todo o nosso dinheiro aqui, ó Ainda mais que agora a gente tem liquidez pra isso, tá? A gente consegue colocar todo o nosso dinheiro aqui Vamos colocar, galera Vamos colocar aqui no Walker, tá? Compramos o Walker E vamos ficar de olho aqui Pra ver se a Walker Vai... Oh, tem a Excite aqui A Excite seria melhor ainda, galera A Excite seria melhor ainda Mas tudo bem Ah, tomara que a Walker não quebre, né? Porque, sim, existe a chance da empresa quebrar E a gente perder toda a nossa grana lá Seria bem ruim isso Mas existe a chance aqui dela recuperar do strike também, né? E a gente conseguir fazer uma bela grana Ok Tem uma arminha aqui sendo vendida De 71 mil Não dá nada, não Vamos lá, Walker Por favor, se... Uh, entrou outra empresa, ó Auschkos Auschkos Transport Legal Vamos continuar rodando aqui, né? Vamos ver o que a Walker vai entregar pra gente, galera Vamos ver o que que é... Tem uma caixinha aqui, vamos ver Strike na Barnes Sério? Uh Uh Barnes é uma excelente empresa Que tava dando bela grana pra gente, né? Agora, agora ferrou Eu dei a Barnes aqui, galera, ó 9% de ROI, tá vendo? É Tá bom, né? Gostaria de ir pra lá agora comprar mais ações Mas não vai ter jeito Ficar aqui de olho na Walker, galera E até quando que vai durar esse strike aqui, né? Tomara que não muito O que você tá querendo? Você tá querendo comprar a Smith Tá? Ele tá me oferecendo aqui mais 16% do valor de mercado que tá rolando agora Deixa eu até ver aqui O meu valor aqui Não consigo ver o meu preço médio na Smith, né? Que é bem ruim Mas de qualquer forma, tá? Ah Eu Não pretendo Eu não pretendo vender a Smith, não A Smith, ela me dá Inclusive, eu tô perdendo grana aqui Sorry Não, 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 não Não vai rolar Isso aqui eu gostaria de comprar, ó Só que eu tô sem dinheiro agora Então deixa pra lá, né? Vamos voltar aqui na Walker, galera Né? Vamos ver se vai rolar, né? Ah O preço da Walker aqui tá bem Bem baixo Bem baixo, né? A gente comprou ela Ops Não deu tempo de ver Queria ter mostrado pra vocês o valor que a gente tinha pago nela Mas não deu tempo, né? Bem, vamos clicar aqui A Walker ainda tá sofrendo aqui, né? Que é bem ruim Pera aí Vamos vir aqui Vamos vir aqui Perfeito A gente só tem 21 mil na mão agora Ah Deixa eu dar uma olhada na Walker aqui, ó A Walker ainda está sofrendo o strikezinho, tá vendo, galera? Ainda tá sofrendo o strikezinho Agora essa é a questão Nós queremos colocar mais dinheiro nela ou não, né? Mais dinheiro nela ou não? A gente poderia colocar nessa empresa aqui também, ó Porque essa aqui Ela sofreu um strike Desde o dia 10 de agosto Daqui a pouco isso aqui vai se valorizar assim Muito insanamente, né? Vamos colocar um dinheiro nela, galera Ela tá em 17 Vamos rodar aqui um pouquinho só pra ver O que você tá querendo fazer? Quer comprar a Marker Cara, a Marker eu até gostaria de vender, na real Né? Vou perder um pouquinho de grana aqui Mas eu vendo Eu vendo ela Eu vendo ela A Marker eu vendo Tá bom Tá vendido É seu Pode levar Pode levar, tá? Pode levar Tem aqui agora isso aqui, né? Que a gente pode participar Vamos participar De 12 mil a gente bida 15 mil eu pago 17 não 15 eu pago Não 18 não 18 de jeito nenhum Sorry, não Sorry, sorry Não rola, tá? Não rola Vamos ver aqui, galera 17 16.8 Se a gente Se a gente comprar Cara, 16.7, né? Dá pra comprar Vamos comprar essa aqui, galera Vamos comprar essa aqui E agora é a questão de esperar o strike mesmo acabar, né? Os strikes acabarem Então nós temos aqui uma participação na Na Arctis Arctis E na Walker, né? Vamos esperar aqui um pouquinho Esperar os devidos strikes acabarem Daí a gente faz os reajustes O que realmente não daria pra fazer Ó Ó, galera Ó Ó o quezinho, ó Strike tá acabando, tá vendo? Tanto que já tem um worker lá, ó Já subiu pra 7 milhões aqui o market cap dela Ou seja, as coisas já estão acontecendo Então o que a gente vai fazer, galera? Vamos voltar aqui, ó Vamos aqui no conselho, né? De cara E vamos pedir aqui pra eles subirem o dividendo aqui, ó Pra 95%, né? Provavelmente vai passar A galera costuma passar Uh, passou por pouco Passou por pouco Não foi por muito, não Mas tudo bem, né? Passou aí um pouquinho, tranquilo No próximo turno a gente vai vender ela, tá? Na verdade Eu até poderia vender Ela agora Porque isso aqui já deu uma grana pra gente Nós pagamos Mais ou menos 5, salvo engano, né? Deixa eu até olhar aqui Qual foi o nosso preço médio? 5.82 já tá em 7.82, tá vendo? Já temos um Um belo lucro aqui, ó Aí tá subindo, galera Tá subindo o lucro, ó Vamos deixar o lucro subir aí Tem mais uma mensagem O que aconteceu? Smith Pet, ó Acidente Só coisa ruim, né? Um monte de jornal aqui também, ó Demanda por metal caiu Explica o preço das empresas De metal aí caindo Tranquilo Fica aqui de olho, galera Olha se a gente consegue Vender acima dos 8 aqui, né? É bem legal Vender acima dos 8 Significa dobrar nosso capital, né? Tá Dobrar não Aumentar em 50%, né? O capital Vamos ver aqui Aparentemente nesse turno Não vai acima dos 8 não Tudo bem A gente espera o próximo turno Eu vou arriscar no próximo turno Vou voltar aqui de novo Na Auschus também Aconteceu a mesma coisa, ó Galera Olha que insano Aqui nas estatísticas Vamos tentar fazer uma votação Pra ela aqui, ó Pra aumentar os workers Vamos aplicar aqui Acho Que tá ok Vamos voltar Esquipou Tranquilo Vamos também pedir mais dividendos aqui, ó Vamos ver, galera Vamos pedir mais dividendos aqui Vota aí, né? Esquipa Passou também Tranquilo, ok Então no próximo turno, galera A gente vai vender essas participações aqui E go next, né? Go next Ou então até comprar a Griffin aqui, ó A Griffin aqui, galera Tá muito boa de dividendos Profitabilidade subindo bastante, né? Talvez a gente enfie todo o dinheiro aqui na Griffin E saia fora daqui, né? Vamos ver Deixa as coisas acontecerem aqui Tranquilo O turno passar Então a gente vai ter a grana Que a gente recebeu de dividendos Mais o dinheiro que a gente fez Simplesmente Com essa negociata aqui Com o strike, né, galera? Legal Let's go Vamos ver aqui, galera Olha só Primeiramente vamos vir aqui, né? Vamos vir aqui Shares, né? 22% de ROI com a Flip Meu Deus do céu 15.7% com a Barnes 11.9% com a Smith 7.1% com a Walker 4.85% com a Auschus Transport Legal, galera A gente tá fazendo uma bela grana Tem 29 mil aqui em mãos Nesse momento Vou até olhar aqui Que curioso Como que tá nosso wealth? Nosso wealth tá em 470 370, perdão O wealth do nosso amigo Tá em 429 Nós encostamos nele Encostamos nele, galera Encostamos no cara Encostamos no cara, tá? Vamos vir aqui, então Vamos olhar aqui Nossas participações Essa aqui Essa aqui é qual? Essa aqui é a Auschus A Auschus nós pagamos aqui 16.7% Nós vamos vender, galera De 25.9%, tá? É muita grana Muita grana, tá? A gente fez muito dinheiro aqui Vamos vender A gente não tem por que ficar com ela Na Walker, galera A Walker dá uma caída, infelizmente A gente poderia ter vendido de 8% lá Só que a Walker, galera Olha só, nós pagamos 5.82% Vamos vender por 7.34%, tá? Vamos vender aqui também Então só aqui, galera Olha só 115.000, tá vendo? Olha o que que tá acontecendo Rolando aqui Vamos participar disso aqui, né? Ah, o negócio é 32 29? Ah, 31 já não pago, hein? 31 já fica ruim Uh-uh Deixa isso pra lá Ah, legal, né? Então as coisas aconteceram aqui Vamos nas empresas de novo, pessoal? Vamos aqui nas empresas, né? Vamos ver aqui, ó Essa aqui, o lucro tá subindo absurdo Ela não tá com o máximo de Walker Ela tem uma boa tecnologia E ela é do setor de metal, né? Que eu gosto Setor de aço Vamos ver aqui os preços A gente consegue colocar todo o nosso dinheiro aqui? Na verdade, não A gente consegue colocar só 37.4k aqui Tá vendo? Vamos comprar aqui, né? Vamos deixar as coisas acontecerem Deixa eu só clicar aqui de novo Vamos na Griffin de novo Ah, eu quero ver a estatística dela Eu consigo aumentar os workers aqui Vamos dar um apply aqui Vamos ver se a galera Acerta Aceitaram, tranquilo Ah, o dividendo já tá em 100% Então, deixa aí E o restante eu não vou mexer em nada Tá ótimo, tá, galera? Tá ótimo Então, ah, infelizmente a gente não consegue Na verdade, consegue Pera, eu comprei correto? Comprei, né? Acho que eu comprei, galera Comprei da Griffin, né? Comprei sim Comprei Tá certo, ok? Eu vou dar uma segurada aqui Eu quero ver pra onde esse preço vai oscilar Porque ele subiu bastante, né? Vamos ver se vai descer um pouquinho Pode ser que ele desça aqui Ele tá Ele tá se mantendo ali em cima O que você quer comprar? Quer comprar o Walker Eu não tinha vendido toda o Walker? Ele quer comprar o Walker Eu tenho Eu tenho 22 mil em Walker aqui? Sério? Não, eu não quero Ainda tenho 22 mil em Walker? Ah, o pior que eu tenho ainda, galera Não tinha vendido, não Ou será que eu comprei errado? Talvez eu tenha comprado errado aquela hora Tá, então por favor Dá o Walker aqui Eu quero vender tudo Vendemos tudo Dá o Walker Tranquilo, né? Agora eu quero vir aqui na Griffin Deixa eu só garantir, galera Pra não fazer bobagem A Griffin é a empresa do momento, né? Perfeito É a empresa do momento Vamos vir aqui E eu realmente quero colocar Toda a grana possível aqui nela Então tá de 13.6 agora Aquela hora nós pagamos 12.9 Será que não caiu um pouquinho não? Opa 13.5 A galera tá pedindo caro aqui, né? 13.8 13.6 de novo Não sei se vai cair muito mais disso não Ok? Só porque eu falei que caiu pra 13.1 Cara, 13.1 eu pago, hein? Vamos buy aí 13.1 eu pago 12.8 eu pago de novo Pera, tem um rolê aqui acontecendo Vamos participar Até 20, né? 18.9 eu pago Não mais 21 não Sorry não 21 não 21 o cara pode levar Feliz Vamos comprar o restante disso aqui, galera Compramos, beleza Então nosso preço médio aqui ficou de 12.9 Estou feliz Tranquilo? Nosso lucro aqui já é de 40k mensais Tá vendo? Então eu realmente estou feliz com isso aqui Só que a gente já pode Também começar A ir pra outros Outros lugares aqui, né? Justamente procurar oportunidades, né? Vamos dar uma olhada aqui Nosso amigo tá em 425 Nós nesse momento estamos com quanto? Com 364 Diminuiu um pouquinho, né? Diminuiu um pouquinho Diminuiu um pouquinho A gente tava com 370 Alguma coisa assim Enfim, galera Vamos clicar aqui Vamos ver o que essas ações Estão dando pra gente retornar Flip em 21.2% de ROI Assim, insano, né? A Griffin tá dando 11.8 Legal Lembrando que o balanço aqui dela Tá zerado, galera Porque ela tá sofrendo strike, tá? Salvo engano Ela sofreu um strikezinho Deixa eu até olhar aqui, ó Bom Ou um acidente Uma coisa assim Vamos ver aqui, galera O que mais nós temos aqui? Nós temos A Barnes com 14.7% Nós temos a Smith com 11.1%, né? Ou seja, maravilhoso Ah, na verdade a Griffin, galera É porque a gente acabou de comprar ela agora Tá bom? Bom, vou encerrar esse episódio de Plutarch Por aqui Espero que vocês tenham gostado Se gostaram, não se esqueçam de deixar aquele like Se é novo no canal Se inscreva Ative o sininho Tem muito conteúdo aqui Não só de Plutarch Por vários jogos No próximo episódio A gente vai continuar a nossa campanha aqui Tentando aumentar ainda mais A grana que a gente tá fazendo por turno Aquele abraço do Aki Até mais Tchau, tchau 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 Tchau